A gente tinha tudo pra dar certo Carinho, amizade, muito afeto E uma vontade louca de se amar E sempre que eu te via na televisão Acelerava tanto o meu coração Só mesmo essa distância pra nos separar A gente parecia ser tão forte E agradecia a Deus por tanta sorte Que o povo abençoava o nosso amor E agora vem você com essa decisão O preconceito vence a nossa paixão Deixando em nosso peito tanta dor E agora o que eu faço Pra viver sem teus abraços Acabaram com a história Da princesa e do primeiro Pra que? Tanto só que eu pergunto Se isso eu perdi amor Se um outro pagodeiro aparecer Com faixas e com flores pra você E se provocar lembranças Com certeza não terá mesmo valor Nem a coragem pra fazer como eu fiz A minha intenção foi te fazer feliz Feliz E agora o que é que eu faço? Pra viver sem teus abraços Pra viver sem teus abraços Eu sou eu E agora o que é que eu fiz Eu sou eu E agora o que é que eu faço Pois é Pois é E agora o que é que eu faço